Porque assim, se o Davi sai agora expulso, na sua opinião... Chet, vocês acham que é assim? Chet e Dieguinho, se o Davi é expulso hoje, quem vence o Big Brother? Escreve aí pra nós. Quem que você acha, Dieguinho? A Beatriz, né? Acho que a Beatriz. Será? Beatriz, Beatriz. Naturalmente, acho que não tem um segundo lugar que ganharia se houvesse essa expulsão, né? E ainda cravaria que se a rota da Fernanda... Porque a Fernanda foi muito esperta. Acho que a gente ainda vai falar dela, né? O que a Fernanda fez nessa madrugada foi jogo de alto nível, tá? Ela chegou, chamou todo mundo dos fadas e começou a fazer elogios individuais ali, né? Falando que respeitava, que gostava das pessoas. A Beatriz tomou menos 500 estalecadas e a Fernanda foi lá e falou... Nossa, estresse, né? Se fosse uma semana atrás, duas... Pô, 500 estalecas de novo, cara! Não sei o que é! Então, assim, Fernanda fez jogo puro. Mas voltando à questão, eu acho que se ela continuar nesse investimento de recálculo de rota, de pular pra fora do barco que tá afundando, e o barco que se chama Gnomo, né? A tendência é que ela, de fato, possa se configurar como uma finalista, tá? E isso se ela virar uma fada. Porque, necessariamente, ela precisa pular de grupo. Ela precisa virar a fada pra ela conseguir ir pra final, na minha opinião. Então, eu vi essa jogada dela ontem, que inclusive me chamou muita atenção, porque assim, tava todo mundo muito alterado, bem ali, tava inconformado, Pitel e tudo mais. E aí ela ficou muito tempo ali com o Davi, a Alegretti e as fadas. E aí, algumas vezes, ela meio que fazia amiga, eu vi risadas e tal. Outros momentos, ela dava uma cutucada, tipo assim, é, o que vocês fizeram comigo naquela festa, lá em 1975, foi muito feio. A Denise e a Neném me pediu desculpa e foi embora, tudo mais. Aí eu falei, olha ela, dobrando todo mundo. Só que aí teve uma conversa na madrugada, com a Alane, Davi e Bia, que eles falaram justamente isso. Falou, opa, ela tá achando que a gente não percebeu, que ela tá se ligando agora na gente pra não ser votado, pra não ser prioridade de voto. Aí o Davi já meteu assim, vocês têm que cortar esse tipo de aproximação dela pra não dar nem tempo. E a Alane falou, ela acha que eu sou trouxa, ela não deixa de ser minha prioridade de voto. Então assim, eu acho que o problema também da Fernanda, que até o Chico falou isso aqui uma vez no Self Service, ela subestima um pouco a capacidade dos adversários. Então ela tá achando que esse joguinho dela de, ah, olha só, veja bem, Davi até gosta de você e tal, que todo mundo caiu de boa, mas eu acho que os caras já entenderam, pô, ela tá tentando pular do barco. E aí, até perigo a dizer que, qual foi o público que a Fernanda conquistou? Era a galera que gosta da luba solitária, e ela vai, ela fala, ela conta com todo mundo. Se ela faz esse movimento de larga pitel, se aproxima das fadas, será que o risco não é mais até dela perder um pouco do público que ela conquistou, por ser essa outra via, do que ganhar um público novo? Eu acho que ela só se prejudica com essa aproximação. E aí ela perde dos dois lados, né? Porque ela não vai conquistar nenhum fada, e naturalmente ela vai perder aqueles que não gostam do Davi e estão vendo ela lamber o Davi. Eu também acho, também acho que isso pode acontecer. Mas eu inclusive acho que do elenco inteiro a Fernanda é a que vai ser convidada pra Fazenda, e provavelmente vai aceitar, dependendo do que acontecer com a vida dela. Ela faz todo o perfil de Fazenda. Eu vejo três pessoas, eu vejo três pessoas com convite. Não sei se seriam três, mas eu vejo Nizam, Leide e Fernanda. Nizam também. Leide eu acho que não, mas talvez o Nizam e a Fernanda, vai, se forem duas vaguinhas aí, Nizam e Fernanda, ou se for um ou outro, eu acho que esses dois nomes fazem muito perfil. Aquele moço também, o Michael, que foi do começo também, poderia, poderia, mas ele é meio fora da curva, bem fora da curva ali. Agora, o que eu acho que pode deixar claro pra gente também, o que pode acontecer no caso do jogo da Fernanda, é que ela plantou a sementinha, Selv. Eu concordo com você, ela pode perder e tal, mas ela plantou a sementinha da paz, ela levantou a madeirinha da paz ali. Então, mesmo que o Davi e todo o quarto saibam o que ela está fazendo, ela já cai pra última da fila, entende? Na lista de prioridades de voto ali. O Binho assume o topo, depois vem, sei lá, uma Pitel e por aí vai. Então, eu acho que o Calabreso também está ali no topo, Binho, Calabreso, Pitel, e a Fernanda vai pra última da fila. Se até então ela era a primeira, agora ela está no final, né, de intenções de voto ali do Fada, que a partir de hoje, com a eliminação da Leide, passa a ser o grupo majoritário, né, o grupo que tem a maior quantidade possível de pessoas lá dentro.